Olha só que notícia ótima, saiu o terceiro edital de concurso para servidores do maior tribunal de justiça do mundo que é o TJ de São Paulo e dessa vez é um concurso muito raro, eu diria até um concurso lendário que é o concurso para oficial de justiça, faz muito tempo que não sai esse concurso gente, para você ter uma ideia no último aqui eu fiz, eu passei, eu fui aprovado, fui nomeado aqui para a região de Mogi das Cruzes nem tomei posse nele que eu estava no TRT e eu vou falar tudo para você sobre esse concurso, tá bom? que na minha visão aqui agora é a grande oportunidade do momento, tá? 88 vagas de cara gente, no edital e provavelmente vai chamar bem mais e ainda sobre as vagas aqui, entenda que tem sim cadastro reserva, a tendência é que eles chamem muito mais pessoas do que 88 provavelmente vão chamar muito, muito mais do que isso e um detalhe que eu já deixo claro desde já é que se você olhar não tem vagas para capital, capital mesmo então provavelmente a gente vai ter até um outro concurso aqui do TJ de São Paulo em breve, viu? para oficial de justiça só para capital porque o TJ de São Paulo adora fazer isso soltar um monte de concurso na sequência, pô a gente já está no terceiro então provavelmente isso vai acontecer, inclusive ó, você que está vendo esse conteúdo aqui eu vou te explicar tudo que realmente importa desse edital nesse rápido vídeo aproveita aqui ó, já deixa sua curtida agora mesmo ah, não gosto de você? Então deixa sua curtida e me conte porquê aqui não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos e também, muito importante, se inscreve no canal e ative o sininho, tá? e comente aqui se você vai fazer esse concurso, se você tem alguma dúvida e esse cargo aqui gente, para oficial de justiça é aquele oficial de justiça que vai cumprir diligência na rua, tudo mais muitos perguntaram, né, no post que eu fiz lá no Instagram, falando da notícia, no Twitter se precisa ter CNH, CNH não é um requisito desse cargo, tá bom? embora você trabalhe na rua, cumprindo diligências, tudo mais e sinceramente muitos perguntaram também, nossa, mas é perigoso trabalhar como oficial de justiça, gente? perigoso mesmo no Brasil é você ganhar um salário mínimo e tentar sobreviver com isso, tá? aqui na prática você vai ganhar mais de 10 pau e se você trabalhar de forma inteligente, de forma diligente provavelmente você não terá problemas, tá bom? e qual que é a remuneração desse cargo? que hoje exige nível superior, tá bom? e não é nível superior em direito, é nível superior aqui em qualquer área qualquer graduação com reconhecimento pelo MEC, tá bom? remuneração inicial, gente, na prática, 10.706 reais e 5 centavos porque se você olhar no edital, tem o vencimento lá 8.804,85, tô olhando pra minha colinha aqui só que lá fala, né, que tem ainda auxílio alimentação, vale-transporte e auxílio saúde que na prática é 1.320, o auxílio alimentação mais 211,20 centavos de vale-transporte mais o auxílio saúde de 370 reais que dá aqui na prática 10.706 reais e 5 centavos esse valor aqui vai mudar a sua vida, não vai não? imagina isso daqui, ó, com estabilidade, com tudo que você merece então vale muito, muito a pena você focar nesse concurso e claro, isso daqui é ainda começo de carreira, tá bom? inscrições, gente, vai abrir no site da Vunesp que é a banca organizadora entre 30 do 6 e 8 do 8 96 reais a inscrição vale muito a pena você se inscrever e claro, tem regras ali pra isenção e tudo mais e você pode olhar no edital, tá bom? inclusive, vou deixar o link do edital aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra você tá bom? é só abrir aqui e você consegue ver tudo provas no dia 15 do 10 ou seja, na prática nós teremos 111 dias até a prova é um período bem legal, ó esse concurso aqui, inevitavelmente, vai ser muito parecido com o TJ São Paulo pra escrevente, tá bom? é claro que a gente tem um pouquinho mais de conteúdo e tudo mais mas o que eu recomendo aqui que dá pra você chegar bem nesse concurso tentar fazer três ciclos dá pra você ver três vezes aqui o conteúdo desse concurso numa boa até a data da prova quem fez o concurso aqui pra escrevente, cara até o do TJM, quem tá inscrito aí e vai tentar fazer na minha visão tem a obrigação de fazer esse concurso porque é tudo VUNESP, tudo muito, muito, muito parecido, tá bom? e vou reforçar aqui, gente eu coloquei até uma observação, ó não tem pra capital não tem vaga lá pra capital mesmo eu acho que em breve a gente vai ter uma segunda oportunidade aqui né? o TJ São Paulo já fez isso aqui com o escrevente eles inverteram primeiro soltaram da capital depois grande São Paulo e estão provavelmente ali já pensando em outras regiões eu acho que pra oficial de justiça nós teremos em breve mais um concurso só pra capital beleza? e inevitavelmente, gente ele vai ser muito parecido com os dois concursos do TJ São Paulo que nós tivemos esse ano pra escrevente, tá bom? porque escrevente é claro, é nível médio só que como a VUNESP puxou a régua um pouquinho pra cima em todas as matérias no nível da prova eu dificilmente acredito que a gente vai ter alguma diferença, tá bom? o perfil vai continuar sendo sim de legislação na parte de direito e eu já vou falar pra você aqui todas as matérias, tá bom? então, na parte de conhecimento específico ali de direito gente, não tenham ilusões continua sendo um perfil de 100% lei seca não tem nem como encaixar a doutrina aqui, tá bom? só que você precisa entender que o nível da prova mesmo sendo lei seca tá mais pesado eles estão pedindo muita interpretação de texto e uma interpretação da legislação aquela interpretação lógica sistemática que eu sempre falo pra você de você entender as camadas da lei entender que os artigos se relacionam e isso que eles estão cobrando eles não estão colocando mais aquela questão que cobra ali só os conhecimentos de determinado artigo não, eles estão misturando artigos misturando ali partes diferentes da legislação dentro de uma mesma questão é a questão mais inteligente e claro, dá um privilégio aqui pra galera que tá mais mergulhada e que realmente entendeu o conteúdo da legislação beleza? e quais são as matérias? gente, ó, e um spoiler aqui antes de contar pra você quais são as matérias detalhadamente claro, hoje vai ter uma mentoria VIP comigo com a galera do VIP da aprovação ágil e eu vou mostrar tudo desse concurso aqui tá bom? eu vou mostrar o nosso mapeamento o cronograma e o plano de reta final pro TJ de São Paulo e também pro TJM de São Paulo que é um concurso que saiu agora beleza? e quais são as matérias? português direito penal direito processual penal direito processual civil direito constitucional direito administrativo direito civil que é uma novidade legislação especial tá tudo muito parecido aqui na prática com o TJ de São Paulo nisso viu? só tem aqui, ó direito civil a mais na prática beleza? e ainda atualidades que tem normas ali das pessoas com deficiência, né? tem a lei que trata desse tema e atualidades matemática, raciocinológico e informática, tá bom? e serão 100 questões, gente as provas do TJ de São Paulo aqui pra escrevente foram muito longas então você tem que praticar muito você tem que ter velocidade e qualidade na sua interpretação de texto senão você vai se lascar nesse concurso, tá bom? e pra você que é do VIP em breve a gente se vê na mentoria VIP e com muito mais detalhes e claro, ó já dando realmente um grande spoiler pra vocês nós hoje mesmo já teremos o curso completo pro TJ São Paulo professor de justiça no aplicativo da aprovação ágil enquanto a galera fica só falando de notícia não sei o que análise rasa e tal nós já liberamos o curso pra você então quem é do VIP já tem acesso e esse curso aqui inevitavelmente ficará disponível só pra galera do VIP, tá bom? pra galera que tem acesso a todos os nossos cursos mentorias, né? tudo de nível superior também, é claro e acesso a absolutamente tudo da metodologia matérias básicas mentorias com os professores das básicas correção de redação não tem redação nesse concurso mas quem é do VIP tem correção de redação então, em breve tudo vai estar disponível pra vocês no VIP não temos mais vagas no VIP, tá? infelizmente quem quiser entrar no VIP pode clicar aqui no link da descrição, né? você vai ver um link lá com todas as informações talvez a gente libere até o cronograma desse concurso quero saber se você quer o cronograma quer o cronograma grátis desse concurso? quer que eu libere aqui também esse planejamento vídeo pra você entender melhor como estudar pra esse concurso? manda mensagem aqui se tiver chuva de comentários eu prometo até quem sabe aqui no liberar isso pra você só que, claro que a galera do VIP vai ter acesso aos materiais enxutos mentoria automatizada todas as ferramentas então, entra na lista de espera não tem mais vaga no VIP você pode clicar aqui no link e você vai ver todos os caminhos pra você entrar na lista de espera VIP hoje tem que sair alguém pra entrar outra pessoa e não temos mais previsão de novas vagas fechado? e aí, eu quero saber de você agora você vai fazer esse concurso? gostou? esse concurso aqui na minha visão apareceu como uma grande oportunidade e não tem ninguém se preparando especificamente pra esse concurso não, gente quem vai chegar muito forte aqui é a galera que seguiu o processo que nós falamos aqui sempre e que já está estudando para esses concursos de tribunais pô, quem tá fazendo aqui o estudo pro TJ São Paulo nesse exato momento né, pra escrevente já tá pronto praticamente é só questão de fazer ajuste e claro no VIP nós vamos ajudar você nessa transição fechado? então, curta esse vídeo se você gostou ou não gostou deixa a sua descurtida e me conte aqui porquê se inscreve no canal ative o sininho comente aqui se você tem alguma dúvida esqueci de falar alguma coisa manda aqui que eu e a equipe do Aprovação Ágil vamos responder pra você e também muito, 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 muito importante segue a gente no Instagram e segue a gente no TikTok arroba Bitolei estamos por lá com vários conteúdos exclusivos pra vocês e também muito importante no Twitter lá é o lugar que eu sou mais rápido lá eu mesmo que posto coloco todos os dados quem é do Twitter aqui já viu esse post aqui sete horas da manhã com link e tudo mais beleza? então segue a gente lá no Twitter no Twitter estamos como arroba Aprovação Ágil fechou gente valeu um abraço e a gente se vê em breve e a gente se vê em breve